Hoje gostaria de apresentar a vocês o Shiryu e Sem Dragão É somente o Shiryu o nome dele Aqui num Duelos Galácticos Pra vocês conhecerem o potencial dessa carta Bem-vindo Cavaleiros Amazonas É mais um vídeo no canal do Nen O problema é que ele tem esse dragão aqui que ocupa a tela quase toda Ficou ali obstruindo o Kiki E ele é muito vantajoso pra você jogar contra o Kiki Como vocês viram ele já bateu 30 mil sem gastar energia Graças ao bônus que ele recebe do Kiki Pra quem não conhece o Shiryu sem armadura Ele tem a vantagem de se fortalecer na medida que o oponente ganha energia E enfraquece na medida que você ganha energia Vou dar uma resumida mais ou menos como é que funcionam as habilidades dele Mas em resumo é isso aí pra vocês Mas ele é muito vantajoso pra jogar contra o Kiki Obviamente quando não tem o Kiki Sempre tem um time com Fada do Pântano Ou seja, ele consegue receber até 3 buffs E os buffs de aumento de dano duram por 3 rodadas Então ele já começa a ficar um assassino aí E como eu não tenho muitas opções pra jogar com o Saga Maligno Aí tem aí o Shiryu, podemos dizer assim Que combina com o meu time que eu não uso o Fada do Pântano do meu time Para que não enfraqueça o meu Shiryu Então eu só gasto 2 de energia que é com a June e com o Yoga E o Camus fica sem gastar energia Ele só fica como poste colocando lá os selos de gelo no oponente pro Yoga Sempre causar dano, né? E aí como vocês viram também estou enfrentando o Saga Maligno Ontem saiu a review dele Caso vocês não tenham visto É só conferir, lá eu mostro também mais replays do nosso Shiryu na review Além de mostrar também como é interessante jogar ou não com o Saga Maligno Então vamos conhecer essa formação minha Aí o nível dos caras que eu estou enfrentando Aqui eu já estava no Ouro 1 Foi... Estava subindo por Platina, né? Já que resultou essa semana Os Duelos Galáxias Apresentar essa formação e fazer duas gameplays pra vocês Lembrando que se eu não estiver enfrentando o Kiki Ele fica bem mais fraco E eu acredito que ele vai ficar mais forte quando lançar a TNSS, né? Que ela também gera energia Então essa aqui é a minha formação do Shiryu Então vamos apresentar ele E vocês vão ver que ele infelizmente está com as skills muito mal upadas O mais importante é essa daqui, a Ira do Gagão Eu estou upando essa pra aumentar o dano dele Reforço que ele não vem muito Pelo menos pra mim, na minha conta Lá nas invocações Então eu estou pegando ele via fragmentos Ou seja, eu gasto aí 30 de vigor por dia Eu acho que eu estou gastando o que? 180 de vigor pra pegar mais uma carta dele Então eu pretendo até upar o Gagão Ascendente da Montanha pra ele Essa daqui é a habilidade que deixa de você enfraquecer Caso você gera energia Só que a probabilidade full skill que vai demorar pra caramba É apenas 30% Então se eu usar uma Fada do Pântano, um Kiki, uma Roca, por exemplo Toda vez que eu ganhar energia Eu vou ter 30% de não receber o debuff de dano Então eu não gero energia na minha formação Jogo com duas energias Também vou mostrar essa formação Que o meu Milo, eu acredito que eu já devo começar a montar ele A partir de quarta-feira Então daqui duas semanas Eu já devo colocar o Milo aqui na formação E aí eu vou trazer uma outra formação A minha nova formação com o Milo, com o Saga Maligno E uma formação com o Shiryu e Milo Pra ver se vai vingar também Lembrando que eu não sei se vai ser também formação de gelo Porque já estou cansando de formação de gelo Pra mim é só formação de gelo que tem na minha conta Todos meus Cavaleiros 6 Estrelas Eles tem entre 3 a 5, tá? No oitavo sentido Normalmente o 5 é para o dano Então aqui o melhor Cosmo é o Felina Pra ele tem 4.700 de bonificação Já que meus Cosmos não são refinados, tá? Ele também tem um pouquinho de roubo de vida Somente 3% Vamos mostrar aqui as minhas outras cartas Começar aqui pelo Saga Maligno Que também é bem fraco, 4.500 Tem um roubo de vida de apenas 8% Ele tem essas tenacidades aqui, ó Tudo flopado Que eu tenho que caçar ainda algum outro Cosmo Que eu fiquei com preguiça de procurar E ele tá bem roubado, né? 2, 3, 4 e 5 Isso aí no quesito dano O meu Saga até que tá bem violento Vamos falar aqui do Camus O Camus ele tá bem tosco, né? O acerto de status dele Ele custa congelar alguém Ele tá com 42% Mas o objetivo dele é apenas de utilizar o Anel de Gelo Por causa do Yoga Que aí sim o Yoga já tem um acerto de status mais relevante 77% O Jammer não tá bem upado Só pra vocês verem Olha só esses Cosmos aqui Tem Cosmo level 1 Cosmo level 4 O que que rola? Que o Jammer eu sincronizo ele com o Ikidivino Então ele tem que ficar mais rápido Por causa do Ikidivino Que é o meu principal Pra PVE, por exemplo Então Acabo que eu sincronizo o Jammer com o Ikidivino Mas o ideal mesmo seria o Jammer bem próximo do Saga Maligno, né? Mas enfim Não deu pra sincronizar Mas pelo menos tá dando pra rodar mais ou menos aí Nesse esquema Vamos conferir aqui as velocidades deles Meu Jammer tem 361, né? Então muita gente passa aí dele E aqui tá com o Cisne Negro Porque o cara baniu a Juni, né? Mas na verdade aqui é a Juni Pronto Aí temos a Juni Que é essencial A Juni tá na formação, né? Por causa que o Jammer sem a Juni Ele brilha pouco Tá aí, ó Nem tá todo fulpado A velocidade dela também tá bem tosco 420 Mas é isso que nós temos pra hoje, né? Lembrando que a maioria dos meus Cosmo aqui Não são refinados Então Por isso que tá todo mundo aí Com um dano bem abaixo E vamos lá Ah, é Lembrando aqui É muito importante que você coloque o Afrodite, né? Lá Pra se esconder Por causa do Shun, né? Se o cara colocar, por exemplo, um Shun Você já consegue esconder o Saga Maligno Aqui eu utilizo a estratégia de bloquear a Juni Porque a Juni quebra as pernas do Saga Maligno E também do Shiryu Então pode vir aqui divino Aí o cara quebrou minhas pernas Mandando aí a Juni Pra longe Aí eu não sei o que eu faço Que eu não tenho alguém pra substituir tão relevante assim Como eu vi que ele tem um ser divino E eu acho que ele deve usar o ser divino Vou colocar o Isaac Que pode prejudicar ele O Isaac, né? O mais importante é que é vocês conhecerem o dano do Shiryu Ver como é que ele vai ser Pelo menos ele tá usando o Kiki Isso aí já vai favorecer um pouquinho o meu time O problema é a ausência da Juni Porque Infelizmente o Jami não consegue dar uma Segunda cura, né? Pro nosso amigo Saga Que ele vai morrer Já na segunda rodada Depois que ele usa a cura Provavelmente Se o cara não conseguir matar ele Toma aí Distraído Matou a criança, né? Que Tá bom, né? Só porque ele não ia conseguir dar mais assistência do Ser divino Por causa que precisaria de energia, né? Embora ele poderia dar assistência com o Poseidon Mas seria somente uma Então como essa luta foi muito rápida Praticamente eu Nem joguei, né? Só foi ativada a passiva lá do nosso amigo Saga Maligno Então vai ter mais uma luta, obviamente, né? Ele tem o Kiki, beleza Mas ele poderá tirar o Kiki, né? Já que ele vai ver que eu estou utilizando o Shiryu Mas eu acho que ele vai usar esse time do Kiki Porque ele tá usando a Juni no time de baixo Deixa eu trocar o Isaac aqui E ele tá com o combo do Kano, né? Então isso aí vai complicar um pouquinho aí a minha vida também Vamos ver Beleza, aumentou lá Três vezes, né? Uma do Fado do Pântano E mais duas do Kiki Falhou, sinto muito Ele vai querer usar a estratégia de não gastar energia Pra eu bloquear um personagem meu Como ele tá atacando todo o primeiro Então acho que eu vou deixar bloquear aqui a Juni de Boassa Vamos diminuir a velocidade aqui Aumentar a cura Vamos ver o primeiro dano nosso Vai ser no Araya Shiki Lembrando que aqui ele não ativou a Felina, né? Ele só vai ativar a Felina no segundo ataque Então vou colocar aqui no Kano Que se ele usar o triângulo do Kano Pelo menos já mata o Kano sem gastar energia Ah, já tem uns seis buffs no Shiryu E ele vai ativar a Felina ainda, né? Aqui ele vai dar o ataque dele em área O que que rola? Vamos ver aqui Como vou deixar pra usar minhas energias mesmo Vou tentar congelar Saga Vou diminuir a velocidade Do Kano Eu vou curar o Shiryu E vamos ver se o Shiryu vai matar o Shaka É, infelizmente Pereceu, né? O meu Maligno Mas faz parte O meu Kano está muito lento Porque meu time está muito lento, né? Se não conseguiria matar o Araya Shiki dele Com o Kano Mas aqui perdi Ele vai dar o tapa lá do Kano E aí Me ferrei Então vamos pra mais uma Ele tem um time mais É, tem quatro, seis estrelas Marinho, seis estrelas Tá ok Tem um Kiki também Não está usando a Luna Eu acredito que pra ele Estar usando o Shura, seis estrelas E o Milo Também deve estar despertado Os dois Só que eu usaria o Shura Na frente do Milo, né? Por causa da estratégia do Shura A vantagem é minha aqui Do Saga Maligno Que Consigo perseguir vários Alvos dele, né? Logo o Kiki Curar aqui o nosso Shiryu São pra aumentar o dano mesmo Vamos atrás do Milo Ah, viu? Porque o O Jami Anento Fica um pouquinho ruim Por causa disso Olha lá Já era pra ter curado E ganhei Sem usar o Shiryu, né? Deu pro Shiryu dar Um ataquezinho De primeira, né? Mas como essa luta Também foi muito rápida Vamos pra mais uma E se você é um desses players Que não sabe jogar Contra o Saga Maligno Confere aí Tá na Nos meus vídeos de review O review do Saga Maligno Pra você entender Como é que funciona ele E ver como é o potencial dele Também mesmo que você não tenha É bom saber Como enfrentá-lo, né? Afinal de contas Ele É um dos Meta aqui no PvP Vou pra próxima luta Então aqui em frente O Iki Divino, né? Então vamos pra próxima luta Espero que vocês estejam gostando Do vídeo, né? Embora eu ainda não estou conseguindo Mostrar o meu Shiryu Mas de qualquer forma Não esqueça de dar moral pro canal Deixando seu like A sua inscrição E se possível compartilhar Pra ajudar aí A alavancar aí O nosso canal No YouTube, né? E vamos ver se os caras Vão querer deixar Eu jogar com o Shiryu Ou não, né? Porque eu não queria Ficar mostrando replays pra você Gostaria de mostrar Uma gameplay aí com ele, né? Mas tá difícil Mas mesmo assim Eu não conseguindo trazer Alguma coisa Mais elaborada aqui E eu Futuramente Eu pretendo ainda Trazer mais um vídeo Como eu mencionei pra vocês Quem sabe Combina aí com o Milo Nó? E ele viu meus dois times, né? Então ele sabe Que eu tenho um Saga Maligno E sabe que eu tenho O Wikidivino também Alex Daniel Acredito que deve ser BR Se for BR A gente vai ver nesse vídeo Vai um salve aí pra você, Daniel Aqui ele não tá com Kiki Ele tá suicidando É isso mesmo? Ah, sim Pra eu não usar a Juni, talvez? É, flopou, flopou Vamos ver aqui Quem que eu vou atacar Ah, o Milo Vamos ver se eu consigo congelar ele, né? Vamos dar um ataque no Milo Né? Porque como não tinha o Kiki Isso aí prejudica um pouco, né? Ah, eu tenho que matar o Jami Eu tô viajando Convocar a Skilla também Eu acredito que eu vou perseguir ele No final da luta Então eu vou atacar a Luna aqui Aqui o problema é que se eu congelar O Milo Não, eu vou tentar aqui Já vou congelar Porque só teve um buff, né? Como a Luna Teve também o seu perecimento, né? Então eu não tive a Fada do Pântano Pra ativar na segunda rodada Gastou 2 de energia O Yoh vai perecer É, aqui acredito que já deve estar Ganha aqui pra mim Eu não vou gastar Deixa eu ver aqui Acho que vou tentar congelar E... Bom que bloqueia também o nosso Camus Então foi isso Né? Não deu pra mostrar muita coisa aí Do nosso Shiryu brilhando Confere aí alguns compilados de dano Que eu já consegui causar com o Shiryu Já que aqui não deu pra mostrar pra vocês Eu já consegui chegar no meu recorde 70 mil de dano com ele Isso na terceira rodada, né? Então terceira rodada 70 mil de dano É muita coisa Ao custo de zero de energia Mas agora eu gostaria de ouvir de vocês O que vocês acharam aí Do Shiryu sem armadura E aí, vocês gostaram dele? Vocês acham que não vale a pena? Que eu arrisquei demais em investir nele? Eu falo que eu corri atrás dele Por causa do Milo Né? Pra usar um time de custo zero de atacantes Do Milo de Papillon E também pra quando vir a Athena SS Eu já estar mais preparado E ver se ele vai vingar ainda mais Com mais Kiki e mais Athena No PVP De qualquer forma Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Um pouquinho de Duelas Galáxias Mesmo não dando pra mostrar aí O potencial máximo de dano Do Shiryu que flopou um pouquinho Mas pelo menos teve o entretenimento De mostrar aí O meu PVP pra vocês Que é uma coisa mais rara Aqui no canal Que eu pretendo aí futuramente Trazer com mais frequência Tá certo? Então vou ficando por aqui Que o desejo de Athena Esteja favorável Para que você não encontre Tantos Cauters do seu time Aqui nos Duelas Galáxias E nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui Tantos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto